Nós vamos ao trabalho. Você pode ficar certo que não haverá tempo para descanso nesses próximos quatro anos. Certamente, trabalharei mais do que trabalhei nos outros governos, porque nós temos menos tempo para fazer mais coisas e eu quero sair, quando acabar o meu mandato, mostrando que nós fomos deficientes para atender a parte mais pobre e mais necessitada da nossa população. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo aqui para você mais um vídeo, trazendo aqui para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e se puder também compartilhe aí os nossos vídeos e vamos para a informação que diz assim. Saiu a data do 13º salário do INSS. Veja o calendário. O governo pode antecipar novamente o 13º. Não perca as últimas informações sobre a antecipação do 13º salário do INSS. Para aposentados e pensionistas. Acesse tudo aqui e veja. De forma anual, os aposentados e pensionistas são contemplados com salário extra do 13º salário. Os pagamentos são feitos pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Em geral, no segundo semestre do ano. Por três anos seguidos, houve a antecipação para o primeiro semestre. No ano passado, os depósitos aconteceram nos meses de abril e maio, por exemplo. E aqueles com benefício concedido durante o mês de maio receberam em uma única parcela entre os meses de novembro e dezembro. Antes de falarmos sobre o 13º salário, vamos relembrar pontos considerados para a antecipação do abono que aconteceu no ano passado. Nesse sentido, os pagamentos no primeiro semestre de 2022 foram possíveis pelo Decreto 10.099 do Programa Renda e Oportunidade. Com isso, nesse ano também, para injetar dinheiro na economia, o governo pode liberar e antecipar os pagamentos para os próximos dias. Ou seja, para injetar dinheiro, o governo precisa de movimentar a economia. Com isso, é uma chance de novamente o governo antecipar esse dinheiro para aposentados e pensionistas. Lembrando que o valor que cada aposentado ou pensionista vai receber do 13º salário vai depender de quanto você recebe. De acordo com o que é o seu salário, será o 13º salário. E será pago por dois meses, ou seja, 50% em um mês e 50% no outro mês. Eu vou falar agora para vocês as datas de pagamento. Para quem ganha um salário mínimo. Benefício final 7 Recebe no dia 4 de setembro Benefício final 8 Recebe no dia 5 de setembro Benefício final 9 Recebe no dia 6 de setembro E o benefício final 0 Recebe no dia 8 de setembro Agora para quem ganha acima de um salário mínimo. Benefício final 1 e o final 6 Recebe no dia 1 de setembro Benefício final 2 e o final 7 Recebe no dia 4 de setembro Benefício final 3 e o final 8 Recebe no dia 5 de setembro Benefício final 4 e o final 9 Recebe no dia 6 de setembro Benefício final 5 e o benefício final 5 e o final 0 Recebe no dia 8 de setembro Benefício final 5 e o final 6 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 e o final 6